Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui, trazendo para você uma questão sobre geometria espacial. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2A³, a altura da pirâmide é o quê da aresta? O dobro, o triplo, a metade, a terça parte? Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Eu fiz esta figura para representar a situação. A gente tem um cubo aqui e uma face dele serve como base para uma pirâmide. Beleza! O que a gente sabe? A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo, ok? Esse cubo tem aresta A. Ele fala aqui, um cubo de aresta A, ok? A aresta do cubo é A unidades. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2A³, a altura da pirâmide é o quê da aresta A? Bom, vejamos. O volume do cubo somado com o volume da pirâmide. O volume do cubo, se o cubo tem aresta A, o volume dele é A³. O volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1 terço da área da base vezes a altura. Então, fica 1 terço da área da base, só que a base da pirâmide é uma face do cubo. E a face do cubo aqui é o quê? Um quadrado. Então, fica a área de um quadrado, isto é, A². E isso vezes a altura da pirâmide, que eu vou representar por H. Então, isso tudo é a soma do volume do cubo com o volume da pirâmide. Ele disse que o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2A³. Então, tudo isso é 2A³. Eu posso usar essa equação para determinar H em termos de A, que é para eu ver se o H é o dobro, o triplo, a metade ou a terça parte da medida da aresta A. Para eliminar esse denominador 3 aqui, eu vou multiplicar por 3 os dois membros da equação. 3 vezes A³, fica 3A³. Quando eu multiplico isso aqui por 3, esse denominador some, sobra só uma vez A²H, que me fornece A²H mesmo. E tudo isso vai ser igual a quanto? Como eu estou multiplicando por 3, 2A³ vezes 3 fica 6A³. E vamos em frente. A² vezes H vai ser igual a quanto? Temos 3A³ aqui. Eu jogo para o outro lado, vai menos 3A³. E 6A³ menos 3A³ fica só 3A³. Agora, dividindo por A² os dois membros da equação, desse lado ele some. E aqui, quando eu divido por A², A³ dividido por A² é apenas A. Então, HA é igual a 3A. Isto é, a altura da pirâmide é o triplo da aresta A. É o triplo. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. Como sempre, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 987 26 5376. Envie uma mensagem. Se eu tiver tempo disponível, a gente pode marcar uma aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!